Deixa eu ver esse Canguru é um bicho estranho, né mano? Puta merda What the fuck? Olha eu aí, andando de skate no banheiro Eu faço isso as vezes Por que os caras tão comendo mato? Eita porra Olha o corvo O corvo fala, né? Igual papagaio, mano Vocês tão ligado disso? Eita porra, minha aranha Hum, não deu Ah, chegou Ai, não chegou Olha o monguz, galera Olha o monguz, olha o monguz Caralho Mano Wtf Cê é louco Nossa senhora Mano Esses roedores são muito malucos, né velho Esse daí é BR Pegou? É assim, mano Aí, mano Funcionou, pô 100% Não sei que não tem nada pra reclamar ali, tá ligado? Olha o gato Opa Opa Opa, que susto Ai Que cagada Que aconteceu Que aconteceu Que é isso Que é isso, cara O maluco pegou na bola com a mão Cê é louco, caringuejo Nossa Porra, eu vou bocejar, mano Que isso O cara tá guardando Era o Tyler Era o Tyler de Creator Mano, como que isso funciona? Caraca, velho Que isso Parece aquele cachorro, né Aquele cachorro cururu Mano A visão desse cara Tá muito limpa agora Mano 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 Caralho, que era isso, mano? EA Sports, it's in the game. EA Sports. Hey, o que é isso? Ó o gato, velocista. Ai, tadinho. Mano, como? Mano, a parede dos caras é feita de MDF, tá ligado? A culpa não é deles. Imagina se abre a porta e tem um cara assim. Uh, ninguém sabe que eles tão ali. Oxe, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, nada aconteceu. Não! Mano, eu fico igual esse gato, véi. Bom, pelo menos entrou o prego, né? O prego não. E você só precisa parar, ok? Ele faz isso, ele, tipo, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Nossa, ele vai dar só uma no cameraman. Não, não sei, fala. Direto. Sai fora, doidão. Sai fora, doidão, que você vai mexer aí. O bagulho tá saindo fumaça. Olha o gato do lixo. Caraca, que da hora, mano. O PM vazou de carrinho. Mano, vazou de kart. O cachorro abriu na geladeira, doido. Não deu pé, não deu pé. Não deu roda pro carro. Mano, meu PC... Meu PC é assim quando liga, véi. Eu juro. Cachorro desesperado, louco. Opa. Olha o Danny Johnson. The Rock. Caralho, Steve. Steve careca tomando um pau. Oxi, por que o carro tá ligando ali? Mano, é sério que o cara fez aquilo ali, véi? Que? Vai ou você não quer pagar o cara pra ele te dar nota? Que isso, que isso? Mano, que incrível aquele cara chegando. Ah, esse gato gosta muito. Ah, acabou. Ei, nunca pare. Nunca. De procurar. Enfim, tá ficando tarde. Boa noite. Boa noite. É isso. É isso.